Um videozinho com o resultado da torta salgada, gente, olha. Tá vendo aí? E aí a gente vai degustar essa torta salgada, que parece que tá muito boa, ó. Tá vendo aí? Ela fica bem suculenta, gente. Ó, tá vendo aí, ó? Ó, ó, ó. Que delícia! Então, eu, as crianças e o maridão, o maridinho! Quem é? É, é, né? Essa aqui é a gente. Esqueci o sobrenome da mulher lá. Não sei o que. Pagnelli. Esqueci. Pagnelli. Ela falava maridinho, né? Maridinho! Só que o maridinho era o cão de pano manga. Na frente das câmeras, coitada, dizem que ela comia o pão que o diabo amassou. Lu Pagnelli. Lu Pagnelli, é isso. Isso que Lu Pagnelli... Aí, sempre quando eu falo maridinho, eu não acompanhei muito o canal dela, não, que eu entrei depois, assim, e ela, parece que ela já tinha saído na época. Ou eu assisti alguns vídeos dela e depois ela, pã, sumiu. Então, a Lu Pagnelli, o marido dela, disse que era um traste. Então, por isso que, às vezes, ela era estúpida com ele, porque ele merecia, né? Aí, tem uma vez que eu fiz um vídeo falando. Eu não sabia muito, fiz um vídeo em cima da Lu Pagnelli, mas depois eu fiquei sabendo que a Lu Pagnelli sofria na mão do marido. Maridinho, coisa nenhuma. Marido ruim mesmo. Então, o meu é maridinho, maridão. Mas o meu não é ruim, não. O meu dá pra dar uma apidada, graças a Deus. Mas disse que o da Lu Pagnelli, que ela, no início... Gente, tudo no início é flor, depois vira espinho. Diz que tudo no início era aquele marido ótimo, mas que depois virou uma diarreia. Então, tá, gente. Tá aqui a nossa jantinha de hoje, feita aqui por Rose Franco, do canal Rose Franco. A gente não vive só de polêmica, não. A gente faz também coisa diferente. E vamos de suquinho de laranja, gente. Vou preparar um suquinho de laranja natural pra mim tomar e degustar com essa tortinha. Alguém aí de casa vai aceitar? E tem bolo de chocolate que eu fiz ontem, acho que eu não mostrei. Vou mostrar agora. Deixa eu tirar essa xícara daqui e colocar aqui. Depois eu coloco ele fora. E tem bolinho que eu fiz ontem, as crianças comeram, deixaram aqui até a colher e o garfo. Vou ter tirado aqui e colocá-lo ali fora. Vou colocar aqui pra colocar ali fora. Então, ontem eu cheguei da fazenda, gente, ó. Do cantinho da fazenda. E fiz esse bolo aqui, ó. Ó o tanto que já comeram, tá vendo? Tá vendo? Tem uma colega minha chamada Érica aí. Ela é minha seguidora. Ela falou que ela tá com dois sobrinhos em casa. Você sabe que é você, viu, Érica? E que os meninos... Come pra caramba. E é mesmo, Érica, você tem razão. Minha filha, criança é igual umas formiguinhas pra comer. Doce, então? Nem se fala. Então tá aqui, gente, ó. Torta e bolo. O bolo os meninos já devoram quase tudo. Mas a torta nós vamos devorar agora na jantinha. Então, gente, ó. Acho que por hoje é só, né? Chega de vídeo. Deu, deu por hoje. Fui. Canal Rose Franco. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Deixe seu like. Deixe seu comentário, tá bom? Que ele será bem aceito negativo ou positivo. E quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, ó. Com essa deliciosa torta. Olha, gente.